Fala seus virgens! Karol Conká se irrita com o VTube e dispara, já posso dar uma voadora. E rolou beijo na casa do BBB na noite de ontem, entre Arthur e Carla Dias. E Karol Conká chora com remorso. E Karol Conká também leva punição na casa. E no vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que aconteceu lá no BBB na noite de ontem. E já deixa o like pra você não se esquecer. E claro, pra sua mãe te dar 20 reais. Vintão, tá aqui ó! E se inscreve aqui no canal porque é de graça e não custa nada. Então, bora lá pro vídeo. Na madrugada desta quinta-feira, dia 11, rolou a resenha do Arthur, lá no BBB 21. Durante a festa teve beijo na boca e também teve gente perdendo a paciência. Karol Conká se revoltou com a Vicuspe e foi desabafar com Poca, humorista de quinta categoria e o fumante da casa. A rapper não segurou a língua e já se declarou a inimiga da youtuberzinha. A Karol Conká pode olhar pra mim com a cara de nojo. A Vi não tem que olhar pra mim e tirar com uma piadinha da minha cara. E falar, ai, não vai brigar. Eu tenho preguiça dessa mina. Eu peguei preguiça dela faz dois dias. Disse a Karol Conká. O humoristazinho de quinta categoria aconselhou a cantora a não comprar a briga. E tomar cuidado com o que ela ia falar. Não fiz nada demais. A não ser falar, você não está falando com nenhum inscrito do seu canal. Não xinguei a Vi. Não ofendi ela. E não se fala isso gritando. Karol respondeu. A Karol Conká de cobra não parou por aí. E falou que ela, a Vi Cuspe, são inimigas. Ela também já é minha inimiga. Eu também votaria nela. Boto no monstro. Eu não ligo. Pode votar. Só que eu acho que muita gente está vendo o que eu vi. E também está de acordo com o que eu estou falando. Não está certo essa garotinha chegar pra cima de mim sem respeito. Ela veio sem respeito. Disse Karol. Em outro momento, Karol falou para Lumena e Fiuk. Pediu perdão para Carla Dias. E a atriz a desculpou. Por isso não deveria estar sendo julgada. A partir do momento em que eu perdi perdão, eu fui perdoada. Isso não me pertence mais. Aí vem uma nova festa e é outra menininha. A Vi Cuspe. Fica. Amanhã tem festa. Não quero ninguém brigando. Eu olhei pra ela assim, ó. Você já é de maior. Então já posso te dar uma voadora. Você já é de maior? Então para de falar igual a Hello Kitty. Ah, a Hello Kitty não fala. Para de falar igual a Peppa. Disse e fez os dois cairem na risada. E Karol Kunká ficou irritada após levar uma punição gravíssima no BBB21. Na manhã desta quinta-feira, dia 11, a cantora perdeu a hora de acordar e acabou deixando de fazer o raio-x, o que lhe tirou 500 estalecas. Ela falou o seguinte. Não custava nada não ter me acordado. Falou, Karol. Pois é, galera. É isso aí. O que você acha disso tudo? Comenta aí que quero ver seu comentário. Aproveita e me segue lá no meu Instagram. Arroba João Paulo Grandão. Enfim, eu vou ficando por aqui e eu te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho